Então as aulas presenciais começaram em Cássia, estão acontecendo em todas as escolas da nossa cidade e desde a semana passada a nossa equipe tem feito algumas visitas nas escolas, fazendo algumas imagens, ainda não estivemos em todas, mas o objetivo da nossa visita, você vai acompanhando aí em algumas imagens que nós fizemos, o objetivo da visita foi mostrar a vocês, pais, toda a comunidade em geral, como as escolas estão cuidando de cada detalhe, cuidando aí de toda a prevenção para evitar a proliferação do coronavírus, em todas as escolas visitadas pela nossa equipe, nós pudemos conferir de perto o mais rigoroso, a mais rigorosa observância dos critérios e dos protocolos de segurança. Uso de máscaras, higienização com álcool e gel, não realização de atividades que gerem aglomeração, inclusive aquele intervalo também chamado de recreio, sendo feito separadamente, lanchinhos individuais, as crianças com até um bom espaço entre uma e outra, os professores também, seguindo aí a risca, todos os protocolos, esperamos então uns dias, as aulas voltarem, as coisas se acomodarem e fomos então buscar imagens para tranquilizar vocês, pais, né? Já estivemos na Escola Municipal João Carlos Salgado, estivemos também na Escola Estadual Melo Viana, no Colégio São Gabriel e lá no Colégio São Gabriel, o vice-diretor da Escola, o Eduardo, falou um pouquinho aí com a nossa equipe sobre esse reinício de aulas presenciais. Acompanhe. Temos algumas restrições ainda, né? Então, uso das máscaras, utilização de álcool em gel, para ter cuidado com os nossos alunos, os professores e os demais funcionários da escola. Isso, é isso aí. A vida tem que seguir, né? As escolas têm que acontecer, os alunos têm que estudar, enfim, a vida segue, mas, claro, tomando todos os cuidados e precauções. As escolas que nós não estivemos, a maioria delas também falamos com os diretores, Então, parabéns às escolas de Cássia, que estão aí seguindo a risca, fazendo um trabalho, além de preventivo, um trabalho extremamente educativo com as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, parabéns às escolas.